Tá, tem esse negócio aqui, vamos ver, o que é isso? Tem dois peão ali, tem uma entrada ali, ó Não tem peão aqui Peão demais, mano Investigue the Hall X-Blood Vamos tentar pegar esses dois aqui Eu tô sem um ataque duplo no ar Tem que esperar ele sair Oh, safado Vá-se embora, meu filho Tem um dia todo, não Agora eu vou Sacana Sim, bora continuar aqui Tem que matar duas com a pistola Mas vai ser um barulhão Tem dois peões Dois o que? Tem um monte, mano Tem um monte aqui, mano Tem um olhando pra cá, velho Isso é uma missão suicida, velho Onde tem um peão Ele se move Tem um sino ali É, eu tenho que ir pra ali mesmo Tem uma parada aqui em cima Mas eu acho que eu não subo, não Ele se move, não Só o daqui de baixo Tem uma corda Ah, tem um ponto verde ali Apareceu É em cima Ou é embaixo É ali, ó Tem que chegar ali Tem um peão andando Ó, ó A beleca, teu ficho Sobe Perfeito Eu apertei um comando E nada a ver Ele desceu E nada a ver 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 Nada, mano Fonzi Nada a ver E aí tá uma fera de querer lutar com essa galera toda não, é um prejuízo Vou começar a correria agora Tem um ponto verde lá embaixo Acho que eu vou morrer, morrer pelo caminho pior Por fora Pra que lado Sobe mano Oxi, tu quer escapar por cima, é fera? Tu toca fogo no bagulho e quer escapar por cima Tu é lindo né? Opa, tá claro agora Pula Que lindo Cê tá doido Pra que lado agora, é fera Pra cá Pra cá E escapar por cima Cagou Eu subi isso aqui só pra dar a visão da AIG E agora E agora Eu tô no mesmo, nem precisava subir Automaticamente já vim parar aqui O mapa já tá sincronizado O mapa já tá sincronizado Sincronizado não Só pra Ver o cenário agora Mostrou atualizado Tocando fogo agora Não mano Não, nem acreditava Não, mano Não, mano É inacreditável Cadê o próximo ponto? É onde? A gente tá A gente tá Agora Cadê o próximo ponto de interesse? Mano, é complicado esse mapa, velho Mas tem muita coisa pra abrir ainda, velho Vocês tão vendo, mano, o ponto de interesse aqui? Vou deixar mais próximo aqui Não tô vendo nada Nada, mano Nada, sabe o que é nada? A gente tá por aqui Ah, tá aqui, bem pertinho Agora como é que faz pra viajar rápido pra cá? É Desiste, mano. Sai da frente, Bruno. É, não aprendi ainda não viajar no tempo não. Ou, no tempo não. Sai da frente. Eu tô com quantos mil, mano? 100 metros. Sai gastando dinheiro pra comprar munição nessas paradas. Vamos pegar esse baú aqui. Tá de lado de lá. Em algum lugar por aqui. Surta demais, mano. Tem um sino ali. Mano, eu quero que tu capa. O baú tá por aqui, em algum lugar. Não me tira, né, mano? Mano, é muita raiva que o cara passa a raiva. Você não vai me perder. Não vai perder. Não vai perder. Não vai perder não, mano. Deixa eu ver desse cara aqui. Quanto é que ele vai me dar. 1.500. Aceito. Mate o target. 1.500 só pra matar um peão. 1.500 só pra matar um peão. Então, faça assim, mano. Pronto. Consegui. Deixa eu dar um baculejo aqui. Tem umas coisas que eu pego aqui também que eu não sei pra que servem fruta. Ainda, né? Aí eu vou entrar na missão. Vou fazer uma missão secundária. Ou um treinamento. E acabou. Eita, nível 3, ó. Vou conseguir uma roupa nova se eu terminar essa missão. Você vai ser reenforçado antes que o Master chegar chegar. O Post Sniper está na missão. Os instruções estão aqui. Vamos lá. Eu acho que nós devemos ir com eles. O Master é a elite guarda? Eu acho que eles podem fazer isso. Eu acho que você está certo. Ok. Tem quatro entradas. Cinco pontos de escondido. Quarenta e dois guardas. E quatro alarmes. Tem que matar esse peão aí. Você correria, mano. Quarenta e dois peão, mano. Tem quatro alarmes ali, ó. Vamos desativar aqueles dois. Só tem um peão ali por enquanto. Ok. Mas aqui vai ficar para outra game player. Tem um peão ali intocado. Vamos fazer. Eu estou com sete pontos. Skill. Fazer um treinamento e encerrar. Baaba assassinated.